O que você acha, time? Que que é isso? Rodona, né? Pra que isso? Pra aquela Willis. Vai ficar insano. Eu te garanto que não vai ter nenhuma Willis que nem essa em nenhum lugar do mundo. Que doideira pensar que a gente cortou uma Willis dos anos 60 aumentando 20 centímetros atrás e 20 centímetros na lateral, deixando a cabine mais larga e comprida. O Bob Grant veio aqui pra soldar ela. Aí a gente fez a funilaria pra aparecer de fábrica. Eu acho que a gente já tá na metade. Acho que a gente nem chegou na metade. A gente já gastou mais tempo nessa caminhonete do que em outras que a gente começou do zero, né? A gente tá só começando. Temos aquele motorzão lá, então a gente tem que colocar ali no lugar e deixar ela em outro patamar. Com certeza é potência e bastante pra girar isso, pode crer. E depois disso, a gente vai fazer a frente. A gente tem que alargar ela toda pra que a proporção fique correta. Tudo tem que bater com a cabine agora. É, depois disso, a gente tem que colocar o eixo embaixo e montar a suspensão. É o próximo passo. Tá, você não tinha batido o martelo ainda. A gente vai fazer uma ar ou uma com rosca? Cara, vamos de ar. Esse ar. É, eu quero ela rebaixada. Tipo, quase sempre quando a gente coloca uma roda que nem essa, a gente dá uma levantada. Mas ainda queremos que pareça que aquele bulldog vai nos atacar. Então, tem que ser ar. E se ele quiser dirigir na terra, com certeza vai poder fazer isso também. De boa. É, mais uma peça pro quebra-cabeça. A gente já tá na metade. Bom, então vamos lá. Pra começar, o John vai cortar o capô. E aí a gente vai reconstruir a frente dela. O Bob passou uma fita no capô pra gente cortar ele em três partes. Assim, o capô vai bater com a largura da carroceria. Não dá pra ter uma carroceria larga com um capô estreitinho. Tudo tem que ser na proporção. Então, o que eu vou fazer é... Seguir a borda dessa fita aqui com a minha serra e cortar isso. Agora que tá cortado, a gente pode alargar isso dez centímetros e preencher aqui. A mesma coisa do outro lado, pra dar vinte no total. Assim, o capô vai bater com a mesma largura que o Bob deixou a cabine. Com a dimensão nova da frente dela, a gente tem que mover a posição dos faróis a alguns centímetros. Então, o Bob cortou a cabine não só ao meio, mas em partes também. Então, a gente vai ter que pegar isso e passar pra todo o resto do veículo. Da caçamba até a frente da caminhonete. Um dos desafios ao se fazer isso é que a gente já tem a estrutura. Agora a gente tem que fazer o resto do zero, ir tirando os moldes e ir montando as peças. Mas faz parte da customização ter que superar esses desafios. Esse é o molde que a gente fez pra colocar os nossos faróis. Eu e o Bill que cortamos ele. Então, a gente centralizou e é aqui onde o farol vai ficar. Assim, a gente vai ter um aro em volta dele. Esse é o nosso padrão. Eu vou dar uma martelada nessa borda, depois lixar, ver se o farol encaixa e já vou pro outro. Beleza, vamos ver se ele encaixa. Cara, ficou bem em cima. Olha, ficou da hora, hein? Direitinho. Deixa eu colocar o aro em volta. Agora tá começando a ganhar forma, dá pra ver. O que não dá pra ver é onde a gente cortou. Parece que ela é assim desde sempre. Agora, vamos pro capô. É, agora tá indo, né? Agora que fizemos a frente mais larga na Jeep Willys anos 60, temos que terminar essa parte soldando o capô. Vamos cortar algumas tiras pra segurar isso no lugar e ficar fixo. Pronto pra fazer isso? Demorou. Bom, basicamente eu vou prender essa chapa de metal aqui pra levantar o capô enquanto a gente trabalha nele. E deixar ele onde a gente quer, enquanto a gente coloca o suporte no meio. Então a gente precisa deixar esse formato igual ao da cabine. Tipo, tem que encaixar aqui. A gente precisa dar um jeito de fazer isso. Então tem que ir pensando conforme a gente vai fazendo. Tá bom aqui? Tá. Tá bom? Beleza. Vou dar uma soldada pra prender. Vai. A primeira coisa que vão ver nessa caminhonete é o capô. Vão perceber que tá mais largo. Então os olhos vão focar no que tá errado se não tiver fluido. Então garantir que isso fique certo é o mais importante agora. Vamos fazer primeiro esse formato, depois o suporte atrás. E o próximo passo vai ser colocar as chapas e finalmente fazer a ponta. Beleza, já tá bom. É muito importante num projeto desses, construindo tanta coisa, que tudo fique completamente uniforme. Empurra mais um pouquinho aí, pra que as pessoas não vejam nenhuma diferença. É. É o nosso trabalho como montadores usar toda a nossa habilidade pra facilitar o trampo do pessoal lá da funilaria. Eu vou usar um metal azulão. Eu quero fazer uma marcação bem precisa, pra poder cortar o metal perfeitamente, pra encaixar lá. E não tem inconsistências. Então a gente tá soldando uma solda na outra, pra saber que tá na medida certinha. Dá pra ver se um pedaço de metal tá mais alto ou mais baixo. Ou que não dá pra fazer se tiver uma fresta muito grande. É difícil ver se tá alinhadinho ou não. Uma boa marcação e um bom corte são cruciais quando a gente tá unindo o metal desse jeito. Pra daqui a seis meses não ter uma rachadura por termos esmerilhado demais ou encaixado errado. Tá vendo? Agora temos uma linha certinha e bem feita pra gente cortar. Tira desse lado aqui e coloca daquele lado de lá. E mantém reto com o recorte, tá? Beleza? Tá, tá, tá perfeito. Ficou direitinho aqui em cima, olha. Eu tô curtindo como tudo tá ficando. Só de fazer isso daqui, de alargar, de alongar e deixar na proporção certa. Esse era o nosso objetivo. E agora que isso tá feito, a gente vai pro motor e vai pra transmissão. Depois pra suspensão e terminar logo esse projeto que é enorme. E agora que isso tá feito, tá?